Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza de todos vocês, estarem se inscrevendo no canal do Farid Germano Filho, estarem dando like para o Faridão, se inscrevendo no canal de cortes. Muito obrigado, minha reverência, minha reverência, minha reverência. Vocês são demais, são fantásticas. Peço desculpas, estou anasalado ainda devido a sinusite e a rinite que me atacaram muito fortemente. Mas sigo aqui com vocês. Sempre para Gimo, qualidade comprovada, Marrone, a água mineral do Farid, Gustavo Posse, fisioterapeuta, dando ênfase ao pré e pós-operatório e Fornazo, a melhor casa de massas de Belo Horizonte. Canal, muito obrigado por você, minha amiga, você, meu amigo, todo o meu respeito, minha admiração. Douglas Costa fez uma carta, manifesto, ou fez ou fizeram, não interessa, a sua assessoria ou ele, mas partiu dele um pedido de desculpas ao torcedor do Grêmio por todos os fatos ocorridos com ele até o momento. E não foram poucos, não foram poucos. Mas não basta só pedir desculpa, Douglas Costa. Não basta só pedir desculpa. Você tem que mostrar dentro de campo, você tem que jogar futebol, você tem que se lesionar menos. Ah, mas a lesão não... Não, mas depende. Quem se cuida, lesiona menos. Quem faz acompanhamento fisioterápico, se lesiona menos. Quem participa ativamente dos treinos, se lesiona menos. Tem uma série de fatores que impedem a realização de lesões, ou de micro lesões, ou pequenas lesões. O certo é que no ano de 2021, ano passado, ele ficou seis meses com o vestido da camisa do Grêmio, tendo quatro lesões musculares, o que é absolutamente inadmissível. É inadmissível. Então ele pede desculpas. Muito bem, eu acho um gesto nobre e grande pedir desculpas. Mas não basta só pedir desculpas. O Grêmio vai chamar Douglas Costa em formação. O Grêmio vai chamar Douglas Costa e vai dizer para Douglas Costa com todas as letras. Porque o Grêmio não tem saída. O Grêmio não tem dinheiro. O Grêmio perdeu fortunas, 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 por ter caído para a série B. Foram bananas, bananas, bananas. E o Grêmio hoje não tem dinheiro. Não tem como honrar o compromisso com Douglas Costa. Vai chamar o Douglas Costa e vai propor para ele. Você tem que reduzir o seu salário. O seu contrato vai até 31 de dezembro de 2023. Ou você reduz o salário ou você está fora do Grêmio. Ah, mas o salário não é tudo. É isso sim. Douglas Costa, eu vou trazer dados aqui para vocês. Douglas Costa ganha 800 mil reais na carteira do trabalho, na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Na CLT ele ganha 800 mil reais. E por fora, 1 milhão e 200 mil reais, incluindo luvas. O que, somado, dá 2 milhões de reais. Se o Grêmio continuar pagando esse salário, o Grêmio quebra. O Grêmio quebra. O Grêmio quebra. Quebra. Isso é fato. E contra fatos, eu repito aqui um milhão de vezes. Contra fatos, não há argumentos. O Grêmio quebra-se, continua assim. E Douglas Costa não quer baixar o salário. Ele até diz na carta que vai reduzir coisa e tal. Mas reduzir o quê? Em 100 mil? Não. O Grêmio quer reduzir pela metade. Metade. Na verdade, não é nem a metade, tá? É ele ganhar o que ele recebe na carteira do trabalho. 800 mil reais por mês. Se o Grêmio subir, aí ele volta a ganhar o que ele ganhava nesse salário absurdo, que nem a Europa paga, de 2 milhões de reais. Mas se o Grêmio subir... E por que que nem o clube que é Douglas Costa? O Grêmio tentou negociar com o Atlético Mineiro. O Grêmio tentou negociar com o São Paulo. O Grêmio tentou negociar com o Flamengo. É fato, é notícia. O Grêmio tentou negociar com os Emirados Árabes. Até os Emirados Árabes. Porque todos acham absurdo o que ele ganha. E ele não aceita. Sim, tá morando aqui. Moro em Eldorado. Numa mansão. Graças ao trabalho dele, obviamente. Numa mansão. Ganha 2 milhões por mês. Tá em casa. Tá com os parentes. Tá com a família. Tá com os amigos. Casamento atrás de casamento. Por que que ele vai deixar 2 milhões pra morar na Arábia? Por que que ele vai reduzir pra jogar no Atlético Mineiro? Por que que ele vai reduzir pra jogar no Flamengo? Por que que ele vai reduzir pra jogar no São Paulo? São Paulo ofereceu 600 mil reais pro Douglas Costa. Que é uma fortuna. Uma fortuna. Então ninguém quer o Douglas Costa. Porque ele não aceita baixar salário. Então ninguém quer. Ninguém é trouxa. Trouxa foi o Grêmio. Quando fez esse salário. Esse salário. E esse contrato. Absurdo. Fora da realidade do futebol brasileiro. De qualquer clube do futebol brasileiro. Tá aí o exemplo. Atlético Mineiro não tem condições. Flamengo não tem condições. E São Paulo não tem condições. O mundo árabe não quis ele. Eu acho que tá bem explicado. Deus no comando sempre. E não se briga nunca com notícia. Pra vocês, ó. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma